O Edu está abalado, coitado. Eu não lembro a que hora era com aliança no dedo. E ele foi bem no bolso do meu pai, né? Oi? Ah, não, ele mexe no bolso. Beleza, beleza. Nessa hora aí que tu falou, Paulo, fodeu, senti o moço. Paulo, vem aí meu amigo aí, pega aí pra gente, por favor? Dois contra a par mediana, a bilhão separada. Oi.